Bem amigos do Superbom, muito boa tarde, bem-vindo, né? Aqui a matriz do Superbom Submercados Noimbé. E quem veio é a Gabi, a garota propaganda aqui do Superbom. E a Gabi tá com promoções pra este final de semana, essa semana. Hoje é dia do verde, hoje é dia da couve, né? Hoje é dia do repolho, hoje é dia do verde, fazer uma salada em casa, comer bastante, muita fruta. Já vou falar do abacaxi, que o abacaxi é bom pra saúde, hein? Gabi, boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Lembrando hoje, então, que é nossa terça e quarta-feira do horte. Estamos com muitas ofertas pra vocês. Estamos com o abacaxi caiano a três oito nove unidade, a couve molho. Onde que tá o abacaxi? Três oito nove a unidade. Então eu levo um abacaxi, pago três e oitenta e nove e faço um suquinho, uma sobremesa, por três reais e pouco, é barato. Muito barato, muito barato mesmo. E aquela saladinha também, no capricho, couve molho a um e nove a unidade. Um real. Alexandre, olha só, Alexandre. A qualidade do pé de couve, olha aqui, é bom botar esse pé de couve no fogão, na panela. É coisa boa. E também estamos com a oferta do brócolis unidade a três e dezenove. Olha que lindo o brócolis, bem verdinho. Dá uma cozida e vai pra dentro. É, ou cru mesmo, né? Eu gosto de comer cru ele. Dá uma lavadinha, corta uma cebolinha, dá uma uma refogada na cebola e larga por cima. Coisa boa. Quanto que tá? Três e dezenove. O abacaxi tá três e oitenta. Tá bom o abacaxi, hein? Tá ótimo. Olha aí, gente, a Gabi tá falando pra mim, olha o repolho. Tá barato. Quanto que tá o repolho? Tá dois? O repolho está dois oito nove a unidade. Mas tá bom. Um baita de um repolho que dá pra fazer três, quatro, cinco. Salada. Olha como é bonito o repolho. Por dois e oitenta e nove. Tá barato, né? É bonito esse repolho. Não gosta de repolho? Hã? Tu não gosta de repolho? Tem nada contra. Nada contra. Tá bom, então. Vira pra lá. Vamos falar um pouquinho daquelas frutas ali. Olha lá. Olha ali, ó. Ali tem laranja, tem limão, tem manga, tem melão, né? Tem o abacaxi, tem a banana, tem tudo aí. Vai, vamos lá, Gabi. Estamos com laranja suco a dois e vinte e nove o quilo, batata branca a três e oitenta e nove o quilo, a manga a dois e cinquenta e nove, mamão papaya ou formosa a sete e setenta e nove o quilo, batata doce a dois e trinta e nove, beterraba a dois e vinte e nove, cenoura a dois e vinte e nove, alface unidade a um e dezenove, pêssego quilo a três e oito e nove o quilo, melancia, estamos com a melancia em oferta, pessoal. Melancia, catorze e nove e nove a unidade da melancia. Melão... Quinze e pilo, aquelas melancia, que dá pra cortar e dá pra botar na frigideira e comer geladinha. Isso aí, nossa melancia bem bom, tamanho bem bom. Estamos com moranga cabutiá a três e quarenta e nove, milho verde pacote a quatro e cinquenta. Melão espanhol, nós estamos com ele... Peraí. Pega aqui, Gabi. Pega aqui. Pega aí. Três e nove e nove o melão espanhol. Ó, estamos trocando de lugar, é o Boedo. Gabi, eu fui lá pegar isso aqui, bota aí. Eu fui lá pegar isso aqui porque isso aqui tá bom. Cheiroso, tá gostoso. Tá muito bom e apenas três e nove e nove o quilo. Já pensou eu tirar isso aqui, não? Cabeça do cobrador? Hã? Aqui no Super Bom, nós estamos também hoje com ovo aço vermelho com vinte unidades a doze e nove e nove a bandeja. Nosso abacaxi caiano a três e oitenta e nove. Não, mas tem um que tá barato por dois e oitenta e poucos, né? Não, três e oitenta e nove o nosso abacaxi. Três e oitenta e nove. Toda essa fruta? Toda essa fruta. O companheiro tá levando a melancia ali, ó. Viu? Melancia tá muito barata. Por apenas catorze e nove e nove. Lembrando vocês que nós temos a nossa tele-entrega. Nossa tele-entrega é nove oito um trinta e cinco noventa e oito vinte e seis. Ou nove 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 quatro dois nove cinco nove oito. Entrega em Porto Alegre? Não, infelizmente não. Porto Alegre não. Não, Porto Alegre não. Essa laranja é umbigo nacional. Seis e oitenta e nove o quilo. Tá, mas tem a laranja mais barata. Temos a laranja suco. A dois e vinte e nove o quilo. Cada um pega a laranja que quer. E também lembrando vocês que todo sábado a gente tem curso de artes na nossa cafeteria Super Bom Café com apenas uma taxa de inscrição a partir das catorze horas. Dois e oitenta e nove. A manga está dois e cinquenta e nove o quilo. Baixou? Acabou de baixar. Abaixou. Nesse instante, baixou. Abaixou. Dois e cinquenta e nove o quilo. Abaixou. Abaixou. Se eu fosse tu, ó, comprava a manga, né? É sucesso. Sucesso. Baixou, acabou de baixar. Dois e cinco e nove. Dois e cinco e nove o quilo da manga. Somente hoje e amanhã. É, então. E lembrando também que quinta tem as nossas ofertas. Quinta da carne, sexta-feira da padaria, sábado e domingo da bebida e segunda-feira da limpeza. Comprei pra não abanar. Tá? Ó, viu? Tá? É da couve. Couve tá um e nove e nove centavos na unidade. Quem não tem o real? Né? Nosso alface... Perdão. Nosso alface unidade um e dezenove hoje. Beterraba a dois e vinte e nove. Chuchu a dois e dezenove. Cenoura a dois e vinte e nove. E batata doce a dois e trinta e nove o quilo. Tá tudo dois e pouco aqui. Tudo dois e pouco. Em média a dois e pouco. Eu vou sentar aqui, tá? Tá? Porque tá tudo a dois e pouco. Ó, dois e cinquenta. Já aproveita, Bueno. Dois e cinquenta. Aproveita e já faz o rancho da semana aqui no Superbom. Eu? Claro. Vou levar pra casa. Sim. Tá bom. Atenção, meu amigo, minha amiga, por favor. Hoje é dia de... Hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã. Terça e quarta é dia de hortifruti no Superbom. E amanhã vai ter bastante. Amanhã também. Tudo repositado de manhã cedo já. Quer dizer, o pessoal vai comprando e amanhã de manhã vão botando tudo de novo, né? Tá bom? Tem bastante. Veio de caminhão a coisa. Tá? Veio de caminhão. Mais alguma coisa? Nós temos quinta-feira a carne, né? Sim, lembrando a todos, quinta-feira da carne, quinta a segunda nossas ofertas no finais de semana, sábado e domingo bebida, sexta da padaria, desculpa, me esqueci da sexta da padaria e segunda-feira da limpeza. E o meu dia, qual é? Ah, porque assim, segunda da limpeza, terça e quarta da verdura, quinta do açougue, sexta da padaria, sábado José Bueno. Tu vem geralmente na terça ou na quinta. Tá bom, então. Tá certo. Obrigado pela companhia. Vejam só. Estamos super bons supermercados no Imbé. Tem mais lojas. Tem Nova Nordeste, tem outras lojas também no Imbé. Tudo com o mesmo preço. Horário comercial pra você. Tem tela entregue, entregue o seu rancho em casa. Realmente é muito bom. Vale a pena conferir no Superbom Supermercados no Imbé. Isso aí. E lembrando a todos, temos cinco lojas, Nova Nordeste, Mar e Luz, na Caxias e na Rio Grande e a nossa matriz. Todos com as mesmas promoções. Vem aproveitar. Qualquer coisa, é só ligar pra nossa tela entrega. 981 35 98 26. Esse número funciona até às 16h30. E depois temos o 999 429 598. Funciona até às 20h. Tá bom, vamos lá. E aqui então, portanto, aproveite. Porque hoje, amanhã, é da verdura e tem muitas outras promoções pra você, hein? Vale a pena. Tá? Tem bebidas geladas, tem café, tem bolachas, tem pães. Tem toda a mercearia. Tem pra você também aqui comida que é importante para os nossos dogs e nossos gatos. Estão aí apavorados na sua casa. Aqui tem também, né? Tem um pavilhão inteiro. Sim, tem também. E lembrando vocês que nós já recebemos aves natalinas. Estamos com o Brusten já, aqui na loja. E quinta-feira o Brusten entra em oferta. Tem uma promoção lá. O pessoal botou bastante, uma estrutura de Natal lá na frente, né? Sim, lá é adote uma cartinha da APAI de Tramandaí. Você pega uma cartinha, realiza o desejo da criança, traga aqui pra nós, até dia 20 de dezembro. Eles recolhem e fazem a criançada feliz lá na APAI. Muito importante. Gabi, obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês e aguardo vocês aqui no Super Bom. Tá certo. José Bueno para o Dimensão News, obrigado pela companhia de você. Uma boa tarde desta terça-feira. Tá um tempo bom lá fora, muito quente. O mar tá tranquilo. Já pensou nós no mar? Bó, quem dera. Três dias sem somar. Ô, beleza. Tá. Tomando um banho de mar, comendo o açaí gelado. Ah, daí fechou todas. Mar e açaí combina. Mar e açaí. Combina mais gabi e açaí. Também. Tá bom, então. Obrigado pela companhia. Tu vai tomar água, Alexandre. Muita água. Tá bom, obrigado pela companhia. A gente volta em seguida. Música 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 Música